Dicas de saúde e bem-estar da Gerência de Qualidade de Vida do TJPB Legado e herança. O que você vai deixar para os seus filhos? Nessa quarentena, que tal revisar alguns pilares de nossa vida? E um desses é o relacionamento com nossos filhos. Isso trará saúde emocional para nós e para eles. Abordaremos alguns temas para reflexão, com pequenas doses de sabedoria para saber viver. Herança é tudo aquilo que você deixa para seus filhos após a morte. A herança atinge somente sua ascendência ou descendência. Quantos pais deixaram fortunas para seus filhos e em pouco tempo, tudo acabou. Você tem se preocupado em trabalhar muito para dar conforto às melhores escolas, os melhores brinquedos, as melhores viagens e ainda deixaram herança? É normal querer dar o melhor para eles, mas talvez isso tudo não faça seus filhos lembrarem das coisas que você deu ou mesmo de você. Legado é o que você deixa para as pessoas em vida, principalmente para seus filhos. O legado se multiplica, se expande e vai sendo ensinado. Os seus filhos aprendem pelo seu exemplo de conduta. Você tem investido tempo na vida dos seus filhos? Repense a quantidade de horas no trabalho ou em outras atividades se você não tem tempo para seus filhos. Não terceiriza a educação deles. Eles vão parecer com quem os educa. Eles vão lembrar das memórias afetivas que vocês tiveram juntos com tempo de qualidade. Você não tem que preparar o caminho para seu filho. Você tem que preparar o seu filho para o caminho. Pense melhor o que vai deixar para seus filhos e para a sociedade. Eis um desafio. Reserve 10 minutos do dia para escutar seu filho, para entender a fisionomia e os seus sentimentos, para se conectar com ele. TJPB contra o Coronavírus O Coronavírus